E ora boas pessoal, cá estamos nós uma vez mais, aqui para um jogo, para o campeonato. Desta vez vamos jogar contra o Kian, que tem tido uma série de derrotas, mas isso não quer dizer nada. Antes de mais quero agradecer a todos que têm visto os meus vídeos, têm deixado o vosso like, têm partilhado o vídeo e vamos agora falar do jogo. Vamos então tentar ver aqui as táticas, como é que as equipas vão formar. Como podem ver, somos mais fortes com o adversário em todas as áreas. Eu vou jogar em 3-1, 3-2-1, ele vai jogar em 4-1, 2-1-2 em diamante. E vou jogar assim porquê? Porque vou ter 3 defesas centrais para marcar 2 pontas de lança dele, 1 defesa médio centro para marcar 1 avançado dele, avançado centro, e 3 médio centro para marcar 2 médio centro dele. E o meu avançado esquerdo e avançado direito vai poder subir à vontade. Aqui como podem ver, ali o Jaditi está a jogar fora de posição, mas há um jogador que joga bem. O Jaditi faz sempre a diferença, sempre joga, e não é um jogador muito forte. Como podem ver, tem o avançado esquerdo e o avançado direito, para poder subir e atrapalhar o defesa esquerdo dele e o defesa direito. Porquê? Porque, mas vamos ver aqui, vou jogar com a mentalidade de equipa normal, preferência de passe pelos dois flancos, estilo de passe curto, forçar contra-ataques ligado, estilo de pressão baixa, estilo de corte duro, estilo de marcação à zona e linha para o jogo desligada. Como estava a dizer, eles vão atrapalhar o defesa esquerdo e o defesa direito dele. Porquê? Porque é um dos únicos que podem jogar pelas alas dele. Em caso deste clube começar a correr mal, vou fazer estas alterações. Ponho 2 pontas de lança e os médios a subir, para ganhar mais meio campo. Como estava a dizer, aqui o de Saro tem que ter umas derrotas. Podem ver aqui que a ideia é essa mesmo. Eu estava a dizer 3 no meio campo, ele só tem 2 no meio campo. A 2 médios centro. O meu avançado esquerdo e o avançado direito vão atrapalhar o defesa esquerdo e o defesa direito dele. E o meu ponto de lança, terá que dar conta do recado ali aos dois. E vamos lá ver aqui a classificação, como é que está. Estamos em primeiro lugar, com 5 pontos de vantagem sobre o Patrick. O Patrick não descola, tentado sempre a perseguir-nos. Era bom aquilo por dentro, para estarmos um pouco mais tranquilos. Vamos jogar contra o que está em décimo fundo, sem sentir aqui umas derrotas. Vamos ver aqui a classificação. Nível de golos, o Salvador Rocha é o melhor marcador. O Onca está em quarto lugar. O Jadidi tem boa nota. E vamos ver. Vai começar agora o jogo. Vamos ver o que é que isto vai dar. O Jadidi tem o posto sempre a jogar ali fora de posição. Mas é um jogador espetacular. Nota-se a diferença sempre que ele joga. Apesar de não ser um jogador com muitas estrelas, a equipa tem outro rendimento. Aqui quando o jogo começar, vamos talvez dar mais o quê? Deixem-me lá analisar. Posto de bola. Se calhar começamos, mas é aqui com posto de bola, para tentar controlar o jogo. E o terceiro vai já tentar-se ir para o ataque. Vai aqui pela ala esquerda. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Está, levanta a cabeça. Passa para trás. E o terceiro volta a tentar atacar. E o terceiro vai para o ataque e a bola é interceptada. Já temos aqui uns quantos adeptos. Vamos ver. Estamos com um pouco mais de posto de bola. Vamos ver se conseguimos mostrar a superioridade ou não. O jogo está equilibrado. Tenho mais posto de bola, mas não estou a ter oportunidades de golo. Onca, Silva da Rosa, Reynosa. E agora sim, uma grande porcentagem de posto de bola livre. Canto, cruza, bola interceptada. Vai uma tentativa. Vai Jadir. Jadir chuta ao posto. Que remate, caraças. Estou a ficar estressado, pessoal. O jogo está agora a começar. Precisava que o segundo perdesse. Temos mais posto de bola. Temos um remate. Estamos a jogar os dois com passos curtos, como vocês podem ver. A diferença é que ele está a jogar pelo meio. Eu estou a jogar pelas laterais. E interceptado por Vales. Vales passa para Silva da Rosa. Rosa, Onca, Onca. Silva da Rosa. Passa para trás para a greia. Perde tanto tempo que greia. O número 16 está a ser desmarcado. Silva da Rosa. Pode fazer um passo curto. Silva da Rosa passa para Onca. Tanto tempo. Já não dá nada. Já não dá nada. O que é que devemos pressionar mais o adversário? Não. Vamos ter calabado. Silva da Rosa não está a jogar bem hoje. A terceira nota. Não se está a adaptar. Já Didi cruza. E um cruzamento muito fraco. Mais uma tentativa. O adversário vai sair para o contra-ataque. Bola interceptada por quem nem vi. Silva da Rosa fora de jogo. Já Didi fora de jogo. Está complicado, pessoal. Isto está complicado. Estamos a ter muita posse de bola. Mas pouco. Vamos pôr mais condição. Para eles correrem mais um pouco. Onca, o que é que vai fazer? Pode mandar um grande remato. Onca. Onca, chuta por cima. Onca. Está a precisar de descanso. Onca. Já Didi outro cruzamento. E não dá nada. Tem que mudar os cruzamentos que já Didi não está a conseguir cruzar como deve ser. Vai lá, Silva da Rosa. Não estás-te a inspirar hoje. Não sei o que é que se passa. E Pedrosa e Coberta. Perder nota. Não estão a jogar bem. Não estão a gostar. Para que as faz falta? Silva da Rosa a jogar mal. Mais um amarelo para o adversário. Já tem o avançado centro. E tem o defesa direito. Com o amarelado. Vamos ver. Vamos ver. Como é que isto está? 7 rematos. 3. O guarda-rejeiro fez 2 defesas. Estamos com muita posse de bola. Como vocês podem ver. Mas num contra-ataque. E agora Silva da Rosa a ganhar um pouco de nota. Ai, ai, ai. Não estou a gostar desta jogada. Pessoal. Se bem me recordo vou perder a bola. Ih, já está. Já Didi perdeu a bola. Vamos ver o adversário. O que é que vai fazer? Passa para o Clemente. Clemente corre uma grande velocidade. Oi, oi, oi. Tira isso Pedrosa. Tira isso Pedrosa. Pedrosa a cortar. Passos curtos. Mas não estou a conseguir. Vamos tirar talvez aqui agora um pouco o contra-ataque. Ih, é com um grande posse de bola agora. Estamos a massacrar. Mas com o contra-ataque não estamos a ir lá. Valejo. Passa para quem? Passa para... Já Didi. Já Didi. Pode mandar uma bomba. Já Didi. Ih, a bola interceptada. Os últimos 15 minutos vamos tirar o contra-ataque porque ele está a jogar com uma tática defensiva. Estamos ali a massacrar. Sempre a massacrar no ponto. Mas não estamos a ser eficazes. Não sei o que é que se está a passar. Já éramos para ter um link pelo menos. Niquí para estar a jogar bem. Pedrosa não está a jogar muito bem. Já Didi. Silva de Rosa a melhorar. E vai acabar a primeira parte. Com um grande posse de bola da nossa parte. Estamos aqui com 78% de posse de bola. É muito. E não estamos a conseguir. Impressionante. Grande porcentagem de posse de bola. Mas não estamos a conseguir. O guarda-reje dele já fez 3 defesas. Deixe-me analisar o jogo dele. O número 3, o número 4 está a jogar mal. Defesa central. O 19 está a jogar mal. O defesa direito. Mas num contra-ataque poderei sofrer gol. É preciso ter calma. Cortes estamos a ter tantos cortes como ele. Vamos agora talvez... Eu não sei se é de jogar com pressão alta se não. Vamos aguentar mais uns minutos a ver. Vai o adversário. Passa para Hernandes. Hernandes passa para N'Gok. N'Gok o que é que vai fazer? Levanta a cabeça. Passa Nicole. Nicole tem o número 12 sozinho. Ninguém está a marcar o número 12. Porque faz um passo longo para... E intercepta a bola. Não consegue-se ir para o contra-ataque. É a nossa vez. Pedrosa passa para a se coberta. Com um passo longo para quem? Para Jadir. Jadir. E costuma ser bom a rematar. Ih, Jadir. O que é que foi isto? Jadir. Finta. Chuta ao lado. Ai, o que caralho. Este não é o nosso jogo, pessoal. Não é o nosso jogo. Vamos esperar até os 55 minutos. A ver se conseguimos fazer mais alguma coisa. Vamos dar mais condição. Talvez. Ou mais eficiência no ataque. Vamos dar mais eficiência. Já que temos tanta posse de bola. A ver se conseguimos fazer alguma coisa. Mais um... O Jadir. O que é que vai fazer Jadir? Passa para Silva da Rosa. Silva da Rosa tenta pintar e... Nada. Mais uma tentativa. Passa para Jadir. Jadir. O que é que vai fazer? Desmarca-te o número 16. Silva da Rosa não desmarca. Passa para Onca. Chuta contra a defesa. Minha equipa está a começar... Está a jogar bem, mas não está... Não estou a gostar da equipa. Renoso, passa rápido para Onca. Onca, o que é que vai fazer, Onca? Tanta finta que vai atrapalhar. Pois? Já era mais que certo. Vamos talvez jogar um pouco... Um pouco o quê? Subir aqui o Cosmac. Temos tanta posse de bola. E a equipa está a jogar bem, mas não está a marcar golo. Não sei o que é que se passa. Vamos ver. Mais uma tentativa do adversário. Faz o passo para o Hernandes. E a bola é interceptada. Passa Silva da Rosa. Não está a conseguir superiorizar a Silva da Rosa. Valejo, Valejo. Valejo, o que é que vai fazer? Pode fazer uma assistência, Valejo. Passa para Jadir. Jadir muda de flanco para o número 4. Onca cruza. Bola interceptada. Não, assim não vamos lá, pessoal. Vamos tirar passos curtos e talvez passos normais. E vamos fazer talvez um pouco de pressão alta. A ver se conseguimos pressionar o adversário a errar. Poderosa o que é que vai fazer? Poderosa muda de flanco para a Onca. A Onca tenta fintar, mas, mas, não dá nada. Kant já adida e cruza. Calma, calma, pessoal. Passo para trás. Gara flanco. Gol. O defesa central. E neste momento vamos fazer outra coisa. Neste momento, como o jogo está complicado, vamos tirar os passos mistos. Podemos sofrer contra-ataque. E vamos ver. Gray, passa para Gray. Gray, o que é que vai fazer Gray? Passa para Onca. Onca faz mais assistência para Silva da Rosa. Interceptada a bola. E vamos fazer outra coisa. Estamos com muita posse de bola. Vamos tirar a pressão baixa. Não vou arriscar a sofrer um contra-ataque. E vamos tirar aqui o Cosmac. Outro canto. Bola interceptada. Mais uma tentativa de ataque da nossa parte. Prosa passa para Jadir. E Jadir está bom. Jadir está bom. Jadir o que é que vai fazer? Levanta a cabeça, cruza, muda de flanco. Está a jogar muito com o Gray. Gray, Gray. O que é que vai fazer? Curta, curta. Ai, caralho. Essas curvas a rasteira. Amazonca a falhar completamente. Deixa-me ver quem é que eu tenho aqui no banco. Não tenho médio centro no banco, infelizmente. Não posso fazer nada. Jadir está a jogar bem. Silva da Rosa está a jogar bem. Não vou fazer nada. Olha, é menos uma... Vamos jogar aqui mais eficácia na defesa. Silva da Rosa o que é que vai fazer? Passa para Vales. Vales o que é que faz? Vales. Vales. Corre, Vales. Desmarca Silva da Rosa. Faz um passo para quem? Para Gray, Gray, Gray. Reynoso. Muda para a Onca. A Onca está bom. Cruza. E golo. Jadir. O super estrela Jadir. Quem diria que o Jadir mostra como é que se manda? Vamos pôr o prelo pelo lugar do Onca. Falta 5 minutos para o fim. O Jadir não o posso tirar. É o super estrela da equipa. Não há a mínima hipótese. E vamos só fazer esta substituição para ganhar uma maleta de descanso. Que grande Jadir. Este Jadir. Três jogos ou quatro. Marquem todos os golos. Gray. Também quer marcar Gray. O que é que vai fazer Gray? E finta Gray. Gray. Passa para a Onca. A Onca faz um passo para quem? Jadir. Falha o passo. Jadir. Era uma assistência brutal para Silva da Rosa. E final do jogo, pessoal. Que grande vitória. Que grande Jadir. E que a minha equipa toda a jogar bem. Quem é que foi o melhor jogador em campo? Jadir. Com 4% de passe. Onca. Silva da Rosa também jogou bem. Mas não conseguiu marcar. Vamos ver aqui o Jadir para vocês verem. O Jadir tem 85% e é uma máquina. 17 jogos. 5 homens do jogo. 8 golos. 12 assistências. Só no campeonato. 207 jogos. 75 golos. E vejam ali a forma. 8, 9, 10. 8, 9. Espetacular este Jadir. Desde já. Quero agradecer aos adeptos que deram apoio. Ao Tomek. Ao Bruno. Ao Gary. E ao Greg. Um apoio importantíssimo. Como podem ver aqui. Tivemos muito mais remates. Total remates à Beliza. Foram 10. 7. Ele defendeu 2. Foram 1 golo. Foi aquele que foi ao posto. O Jadir disse na Tomek. Dominamos completamente o jogo. Vamos ver aqui a estatística do jogo. Para vocês verem. Mais logo temos o jogo. Mais complicado. Mais forte. Fala aqui dos campeões. Vamos ver o que é que diz o relatório do jogo. Os jogadores querem agradecer-te pelo trabalho árduo no treino. Boa vitória. Completamos a maioria dos passos. Andredes Onca. Fez uma assistência. Rolf Grafland. Marcou um gol fantástico. Espetacular. Espetacular a nossa equipa. Vamos ver como é que está. E estamos com... Era bom que o segundo perdesse. Não posso dar apoio ao outro que esteja a jogar com ele. Porque ele está como nos amigos. O Patrick vai jogar com o último. Irá ganhar. Certamente. O Mivete. E foi assim pessoal. Espero que tenham gostado do jogo. Foi um jogo emocionante. Deixe o vosso like. O vosso joinha. Partilhe o vídeo. Ajude a divulgar o canal. Estamos a crescer aos poucos. Já somos a quase 110 managers. Treinadores. E vamos crescer certamente. Porque muita gente gosta de Top Eleven. E quanto mais gente der a sua opinião. Sobre como é que joga melhor. Como é que acha que joga melhor. A equipa que joga melhor. A maneira. O formato. A tática. Tudo. É tudo bem-vindo. Hoje estamos todos a aprender. Eu estou-vos a mostrar as táticas que tenho jogado. As que têm funcionado sempre. E vocês veem que temos tido bons resultados. E foi assim pessoal. Subscrevam-se. Não se esqueçam de ligar as notificações. Muito importante. Eu por dia meto 2, 3 vídeos. Conforme as competições que eu estou. Mas pelo menos um vídeo meto sempre. Obrigado por assistirem. Espero por vocês. Até mais logo. E fui. Fui.